Olá, meu nome é Antônio Henrique, um dos desenvolvedores do EJA, e hoje estarei explicando como cadastrar e editar informações de funcionários. Então, já na tela de login aqui, nós vamos realizar o login. Ao entrar no site, nós vamos ir em módulo pessoas, e aqui em cadastrar funcionários. Ao acessar essa página, você vai perceber que tem um formulário pedindo todas as informações necessárias. Os campos com o asterisco vermelho são campos obrigatórios, e para prosseguir, você precisa preencher eles. Nesse caso, eu estarei preenchendo com informações fictícias de um funcionário. Os campos com data, você tem esse botão aqui, de calendário, que é uma opção para selecionar o dia baseado nesse calendário aqui. Eu vou estar selecionando esse dia, e aqui, nessas quatro opções, você tem esse mais em azul. O que isso significa? Que essas opções que tem aqui, elas não são fixas do site, elas são conectadas ao banco de dados, e você pode adicionar e retirar informações dessa lista. No caso aqui, eu vou estar adicionando um cargo chamado tesoureiro. Então, vou preencher aqui, e selecionar o cargo. Ao salvar, você vai receber essa mensagem, falando que o cadastro... do que o cadastro... ... Abertura